Música Viemos conhecer a pousada Marina Lagoa Azul, que fica na beira do Lago de Fornas, um verdadeiro paraíso escondido aqui em Capitólio, com chalés de muito bom gosto, no meio da natureza, e cantinhos com detalhes primorosos, para relaxar e curtir em família. Música Bom dia pessoal! Bom dia pessoal! E hoje a gente começou com um passeio muito legal, se você quiser ver os cânions de cima, aqui no Mirante do Cânion, é um lugar fantástico para isso. Aqui você faz uma trilhazinha rápida, que é tranquila para andar com criança, agora tem que tomar muito cuidado, né? A gente vai chegar perto do cânion. É, não pode chegar na beirinha com criança, sempre de mãozinha dada, é bastante alta, mas é um lugar lindo para poder registrar em família esse espetáculo da natureza de milhões de anos. Música Chegamos no Cânion Cascata Eco Park, um complexo de cachoeiras com várias quedas e inúmeras piscinas naturais, um parque para desfrutar das belas paisagens desse Mar de Minas. Música 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 Outro lugar interessante perto de Capitólio é São João Batista do Glória, que tem um lugar chamado Paraíso Perdido. Realmente é um paraíso. Pena que hoje, como está com tromba d'água, risco de tromba d'água, a gente não pode subir a cachoeira. Mas a gente vai mostrar alguma coisa para vocês, não é isso, amor? É, a gente vai fazer o drone voar por essas águas espetaculares do Glória. Música 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 Hoje a gente vai descobrir um outro paraíso aqui pertinho de Capitólio. Estamos indo agora para o outro lado da canastra, também dizem que é belíssimo, vamos lá conferir. Em Delfinópolis, conhecida como Terras das Cachoeiras. Música 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 Em Delfinópolis ficamos na pousada Rosa dos Ventos, um lugar simples e tranquilo para descansar em família. Música Música A gente chegou aqui no Balneário Aqualume, que é um espaço lindo e super indicado para a família. E a gente está aqui com o Oscar e com a Gê, que receberam a gente com muito carinho. Tudo bem? Tudo, e com vocês? Tudo bem. Oscar, eu sei que você tem uma história de família super interessante, cara. Conta um pouquinho para a gente dessa história. Sim, eu sou um tataraneto de José Joaquim Lemos, que foi o primeiro europeu, português, que chegou aqui por volta de 1825. Ele veio na comitiva do Anjo Sexto e recebeu aqui como César Maria. Realmente aqui é um lugar especial. São 14 trilhas e uma delas, que é de 700 metros, leva até a Cachoeira Maria Cândida, que é uma cachoeira maravilhosa. Temos refeições aqui também, para todo tipo de público, vegano, vegetariano, que é servido no fogão a lenha. Comidinha típica mineira, né? Sim, típica mineira. E nós temos espaço para crianças, tem desde poços e piscinas naturais mais profundas a mais raras. Música Chegamos na Cachoeira do Ézio. Um lugar especial e muito astral aqui na região. São verdadeiras piscinas naturais, deliciosas e com direito a hidromassagem. Música O padrão da cidade. O nosso pão de queijo é conhecido por usar muito queijo canasta. É mesmo? Então a gente tem um pão de queijo especial aqui, que é um pão de queijo selado. O nosso café é um café especial. É um café que quem faz é um amigo nosso, que é o nosso paixão do Paraíso. Eu sou doceira mesmo, não só de fazer, mas de comer também. Então eu gosto muito, porque assim, a gente vai, às vezes vai a um lugar, experimenta e tenta se aproximar. E essa é a magia da cozinha, né? E isso aconteceu com o sorvete de queijo canasta, que acompanha o amor mineiro, mini tortinha, de Goiabá da Castanoli, com sorvete de queijo canasta. Galera, amanheceu um dia lindo, apesar da chuva de ontem. Eu tô aqui com o Helpe, que é o dono da pousada aqui, Rosa dos Ventos, que nos acolheu. Obrigado aí, Helpe. Que é o cara especializado aqui em Delfinópolis, nas trilhas da região. Ele vai levar a gente pra fazer um passeio hoje. Fala um pouquinho pra gente desse passeio aí, Daniel. Eu vou subir aqui na Serra Preta, eu vou fazer um mirante ali pra vocês, tirar uma foto. Vamos dar uma volta aqui pro cima da montanha, vamos levar você pra fazer um trajeto desse jeito. Nós vamos indo pra Serra Preta, que é essa serra que tá aqui em frente da cidade. Atrasado tem um vale, chama Vale da Gorita. Aí depois eu parto pra Serra da Canasta, tá 80 quilômetros aqui. Valeu, meu Deus de novo, né? Oh, we are the saviets of the universe. We have found the evil in the dirty door. Yeah. Oh, we are sky city. And we like the party. It is what I mean.